Agora vamos até Paranaíba porque por lá o 13º Batalhão da Polícia Militar sediado em Paranaíba terá um novo comandante, é o Tenente-Coronel Ademir de Oliveira, no cargo desde junho de 2020, passará o comando ao Tenente-Coronel da PM de Mato Grosso do Sul, Adriano Rodrigues de Oliveira. Quem tem as informações é ele, o Alex Santos. Nesta terça-feira acontece na sede do 13º Batalhão da Polícia Militar de Paranaíba a troca de comando da corporação. Para a solenidade, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Marcos Paulo Gimenez e também o Comandante de Policiamento de Área 2 acompanharão a troca. Deixa o cargo o Coronel Policial Militar Ademir de Oliveira e assume o Tenente-Coronel Adriano Rodrigues de Oliveira. O Tenente-Coronel Ademir de Oliveira está no comando do 13º Batalhão desde junho de 2020, após substituir o Tenente-Coronel Gilberto Gilmar de Santana. Também, na mesma oportunidade, serão homenageados os amigos da Polícia Militar, que apesar de não trabalharem com a segurança pública, também auxiliam na causa da segurança social. Segundo a programação divulgada, haverá também homenagens aos policiais militares do 13º Batalhão da Polícia Militar, que ingressaram para a reserva remunerada durante a gestão do então Coronel Ademir de Oliveira. Obrigado. Obrigado.